Olá, você é o Giro de Notícias que está no ar aqui pela TV, a sua voz, muito obrigado pela tua companhia, nós estamos chegando sempre com oferecimento da HS Consórcios e nós vamos falar aí mais uma vez de educação e vamos falar com os amigos da Horus Faculdade, está aqui com a gente agora o professor Everton César do Prado, ele que é professor também da Horus Faculdades aqui de Pinhãozinho, professor Everton, a Horus Faculdades que tem além de tudo um grande compromisso também com o desenvolvimento regional, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse grande compromisso da Horus Faculdades. Boa tarde a todos, obrigado aí Giba pelo convite e assim, a Horus é uma instituição de ensino superior que ela está sempre preocupada com o desenvolvimento regional e quando a gente percebe o poder de uma instituição e o quanto ela movimenta as pessoas, ou melhor, transforma as pessoas que passam por dentro de uma faculdade e nós, lógico, como professores acompanhamos o desenvolvimento desses alunos e a ideia sempre é o que? que ele saia um ser humano, um profissional melhor para o mercado de trabalho e aí com isso, lógico, a Horus ela acaba buscando fornecer cursos em todas as áreas e aí ela começa, então, lógico, com a administração, com a parte de ciências contábeis, sistemas de informação, educação física e também trabalha, lógico, a pedagogia para trabalhar nossas crianças, direito, gestão de cooperativas, agora que são cursos novos, a nossa área é um agronegócio, do agronegócio é muito forte e também agora a engenharia de produção que é uma preocupação da Horus Faculdade justamente em ter profissionais cada vez mais qualificados mesmo porque assim logo estará aí e está, na verdade, já a manufatura 4.0 em que as empresas vão ter que se adequar muito rápido a isso para desenvolver cada vez mais essas novas tecnologias dentro dos processos. Professor Everton, com relação também ao desenvolvimento aí da indústria, do comércio, prestadores de serviços, como é que vocês veem isso também? É muito interessante até essa pergunta, ela é bem oportuna porque assim, hoje até de manhã eu estava lendo uma reportagem em que fala, por incrível que pareça, todo mundo imaginava que nós teríamos um problema muito grande de empregos nesse momento e nós estamos aí tendo uma demanda muito grande, porém tem uma questão que é interessante que é o seguinte, a qualificação. Então, eu trabalhei muito tempo em empresas grandes e eu sempre dizia para o nosso pessoal do RH o seguinte, não é difícil contratar, o difícil é você manter o profissional qualificado, porque o profissional qualificado, ele brigam por ele no mercado, buscam ele de uma empresa para outra e aí é necessário então ter uma linha de desenvolvimento interno, né? E aí pensando nisso, lógico também, a gente sabe que as empresas buscam isso, que o seu profissional fique cada vez melhor e lógico, um profissional bem qualificado, ele dá um resultado maior para a empresa e automaticamente ele também tem um ganho melhor. E com isso, né, então nasceu um programa, já está, o ano passado a gente começou, né, gradativamente, que é a conexão indústria, que é justamente trabalhar, né, fazer trabalhos in company, em direcionado realmente para pessoas, né, que queiram crescer dentro das suas áreas, dentro das suas empresas. Também nós temos a conexão comércio, que também é direcionado para o crescimento dentro do comércio e também a conexão serviços, que a ideia de tudo isso é justamente isso, fazer com que se as empresas tiverem bons colaboradores, bons funcionários, vão desenvolver cada vez mais e cada vez mais a nossa região também desenvolve. Então é uma consequência positiva. Sobre parcerias, a gente nota que a Oros sempre realiza também várias parcerias importantes, né? Uma das últimas aí foi com relação à PAI também, né, Everton, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência com a parceria com a PAI aqui de Pinhãozinho também. É, o importante, né, de toda parceria é justamente assim, que a sociedade ganha. Então, como instituição, né, é sempre necessário, né, esse ganho da sociedade e essa parceria, né, eu quero já aproveitar e agradecer aí, né, então, né, a Leonie Bus, que é a diretora, a Simone, né, a Espir, que ela é hoje, além de professora e coordenadora nossa, ela também trabalha na PAI como coordenadora lá. E essa parceria é justamente dentro dessas questões das lives, né, você levando conhecimento para a população sobre a questão agora do Agosto Laranja, né, ontem teve uma live muito legal, realmente, assim, com uma, né, agradecer também já todas as pessoas que participaram, que foram muitas, lógico, eu não vou conseguir, em hipótese alguma, nomear todas elas, né, porque só hoje tinha muito mais de mil visualizações. Então, isso tudo significa o quê? Que essa parceria em que você busca realmente contribuir com a sociedade sempre vai trazer de forma positiva, né, todas essas informações e a sociedade vai contribuindo também. E é aquela questão, né, é uma corrente. Quando você vai fazendo o bem, o bem também vai se multiplicando. Tá certo. Professor Everton, obrigado pela sua participação. Claro, as informações estão concentradas aí no site da Oros também, né, quem quer saber sobre cursos em andamento, novidades, o site está sempre à disposição, né? Isso, o site está sempre à disposição. Quero aproveitar também para fazer um comentário aqui sobre a pós de neuropsicopedagogia, né, que é um, que vai semana que vem, ela já, na sexta-feira que vem, ela está presencial. Vai ter o professor Edson fazendo uma entrevista aqui, né, no jornal Sua Voz, até falando um pouco mais ainda sobre a pós. Então, já está tudo alinhado para começar, então, semana que vem. E, lógico, está à disposição, né, também pelo número 3366-1890, que vai falar direto com a Secretaria Acadêmica nossa, ou pelo WhatsApp 98868-5923. Então, todas essas informações, né, nós estamos à disposição, né, para quem quiser e tem interesse ainda dessa pós que vai começar, já está, né, já está confirmado, então, a presença, né, a, desculpa, a aula, pode entrar em contato e qualquer um dos outros cursos, né, então, nós temos também nessa, né, nós temos outras áreas, outras pós que estão à disposição, que é a gestão de pessoas, temos controladoria, né, temos a parte de gestão de vendas também. Então, todas essas pós estão à disposição agora, né, formando turma, e a ideia é começar logo, estar em todo mundo estudando, e a nossa competência de estar formando profissionais para o mercado, estar cada vez mais ativa. Obrigado mais uma vez, professor Everton César do Prado, falando um pouco mais das novidades, enfim, das parcerias, da contribuição da Oro Soaculdades com a comunidade regional. Foi mais um giro de notícias aqui pela TV A Sua Voz, nós voltamos a qualquer momento. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti